Então vou fazer a voz animada A vez deu alguma explicação O amor me disse assim, meu amigo Sei de nada, não Eu pensei, jogou fora meu carinho Mas eu peguei de volta ele no chão Rodei no sol, tirei o pó Me veio pros trem, puli e deixei ali Até que um dia disse não, vim que não Achava mais você do meu coração Oh, não, não, não Oh, não, não, não Porque cê me mandou cada pouquinho Mas eu mando cada pouquinho, não Passei no meio de um toró Espirito-se, mas fui por aí Um bem no céu e o outro na mão Caí na outra paixão e agora Sei de nada, não Um bem se lembrou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.